Mensagem Fernando Pessoa Benedictus Dominus Deus Nosterc de Dignobis Signum Nota Preliminar O entendimento dos símbolos e dos rituais, simbólicos, exige do intérprete que possua cinco qualidades ou condições, sem as quais os símbolos serão para ele mortos, e ele um morto para eles. A primeira é a simpatia. Não direi a primeira em tempo, mas a primeira conforme vou citando, e cito por graus de simplicidade. Tem o intérprete que sentir simpatia pelo símbolo que se propõe interpretar. A segunda é a intuição. A simpatia pode auxiliá-la, se ela já existe, porém não criá-la. Por intuição se entende aquela espécie de entendimento com que se sente o que está além do símbolo, sem que se veja. A terceira é a inteligência. A inteligência analisa, decompõe, reconstrói no outro nível o símbolo, tem, porém, que fazê-lo depois que, no fundo, é tudo o mesmo. Não direi a erudição, como poderia no exame dos símbolos, é o de relacionar no alto o que está de acordo com a relação que está embaixo. Não poderá fazer isto se a simpatia não tiver lembrado essa relação, se a intuição a não tiver estabelecido. Então a inteligência, de discursiva que naturalmente é, se tornará analógica, e o símbolo poderá ser interpretado. A quarta é a compreensão, entendendo por esta palavra o conhecimento de outras matérias, que permitam que o símbolo seja iluminado por várias luzes, relacionado com vários outros símbolos, pois que, no fundo, é tudo o mesmo. Não direi erudição, como poderia ter dito, pois erudição é uma soma, nem direi cultura, pois a cultura é uma síntese, e a compreensão é uma vida. Assim, certos símbolos não podem ser bem entendidos se não houver antes, ou no mesmo tempo, o entendimento de símbolos diferentes. A quinta é a menos definível. Direi talvez, falando a uns, que é a graça, falando a outros, que é a mão do superior incógnito, falando a terceiros, que é o conhecimento e a conversação do santo anjo da guarda, entendendo cada uma destas coisas, que são a mesma da maneira como as entendem aqueles que delas usam, falando ou escrevendo. A Europa jaz, posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz, fitando, e toldam-lhe românticos cabelos olhos gregos, lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália onde é pousado, este diz Inglaterra onde, afastado. A mão sustenta, em que se apoia o rosto. Fita, com olhar esfingico e fatal, o ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Segundo o das quinas. Os deuses vendem quando dão. Comprase a glória com desgraça. Ai dos felizes, porque são só o que passa. Baste a quem baste o que e basta o bastante de ir e bastar. A vida é breve, a alma é vasta, ter é tardar. Foi com desgraça e com beleza que Deus ao Cristo definiu, assim o opus a natureza e filho ungiu. 2. Os castelos. Primeiro Ulisses. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este, que aqui aportou, foi por não ser existindo. Sem existir nos bastou. Por não ter vindo foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade, e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada, morre. Segundo o viriato. Se a alma que sente e faz conhece só porque lembra o que esqueceu, vivemos, raça, porque houvesse memória em nós do instinto teu. Nação porque reencarnaste, povo porque ressuscitou tu, ou de que eras haste, assim se Portugal formou. Teu ser é como aquela fria luz que precede a madrugada, e é já o irá ver o dia na antemanhã, confuso nada. Terceiro, o conde de Enrioui. Todo o começo é involuntário. Deus é o agente. O herói se assiste, váreo e inconsciente. A espada em tuas mãos achada teu olhar desce. Que farei eu com esta espada? Ergueste-a, e fez-se. Quarto, dê tareja. As nações todas são estéreos. Cada uma é todo mundo a sós. Ó mãe de reis e avó de impérios, vela por nós. Teu seio Augusto amamentou com bruta e natural certeza o que, imprevisto, Deus fadou. Por ele reza. Dê tua prece outro destino a quem fadou o instinto teu. O homem que foi o teu menino envelheceu. Mas todo vivo é eterno, infante, onde estás e não há o dia. No antigo seio, vigilante, de novo cria. Quinto, dê Afonso Henriques. Pai, forte cavaleiro. Hoje a vigília é nossa. Dá-nos o exemplo inteiro e a tua inteira força. Dá, contra a hora em que, errada, novos infiéis vençam. A bênção como espada, a espada como bênção. Sexto, dê Diniz. Na noite escreve um seu cantar de amigo plantador de Naus a ver, e ouve um silêncio múmuro consigo. É o rumor dos pinhais que, como um trigo de império, ondulam sem se poder ver. Arroio. Esse cantar, jovem e puro, busca o oceano por achar. E a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro. É a voz da terra ansiando pelo mar. Sétimo, dê João o primeiro. O homem e a hora são um só quando Deus faz e a história é feita. O mais é carne, cujo pó a terra espreita. Mestre, sem o saber, do templo que Portugal foi feito ser, que ouveste a glória e deste o exemplo. De o defender. Teu nome, eleito em sua fama, é, na área da nossa alma interna, a que repele, eterna chama, a sombra eterna. Sétimo, dê Filipa de Lencastre. Que enigma havia em teu seio que só gênios concebia? Que arcanjo teus sonhos veio velar, maternos, um dia? Volve a nós teu rosto sério, princesa do Santo Graal, humano ventre do Império, madrinha de Portugal. 3. As Quinas 1ª D. Duarte, rei de Portugal Meu dever fez-me, como Deus ao mundo. A regra de ser rei amou meu ser, em dia e letra escrupuloso e fundo. Firme em minha tristeza, tal vivi. Cumpri contra o destino o meu dever. Inutilmente. Não, porque eu cumpri. 2ª D. Fernando, infante de Portugal Deu-me Deus o seu gládio, porque eu faço a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça, as horas em que um frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs minhas mãos sobre os ombros e dourou-me a fronte com o olhar, e esta febre de além, que me consome, e este querer grandeza são seu nome dentro em mim a vibrar. E eu vou, e a luz do gládio erguido dá em mim a face calma. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois venho o que vier, nunca será maior do que a minha alma. 3ª D. Pedro, regente de Portugal 4ª D. João, infante de Portugal Não foi alguém. Minha alma estava estreita entre tão grandes almas minhas pares, inutilmente eleita, virgimente parada. Porque é do português, pai de amplos mares, querer, poder só isto, o inteiro mar, ou a ola van desfeita, o todo, ou o seu nada. 5ª D. Sebastião, rei de Portugal Louco, sim, louco, por que quis grandeza qual a sorte a não dá? Não coube em mim minha certeza, por isso onde o areal está ficou meu ser que houve, não o que há. Minha loucura, outros que me atomem com o que nela ia. Sem a loucura que é o homem mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. 4ª A coroa Num Álvares Pereira Que a auréola te seca É a espada que, volteando Faz que o arauto perca seu azul negro e brando Mas que espada é que, eriguida Faz esse reino no céu É Excalibur, a ungida, que o rei Arthur te deu Esperança consumada É se Portugal em ser Ergue a luz da tua espada para a estrada se ver 5ª O Timbre A cabeça do grifo, o infante de Enrioui Em seu trono entre o brilho das esferas Com seu manto de noite e solidão Tem aos pés o mar novo e as mortas eras O único imperador que tem Deveras O globo mundo em sua mão Uma asa do grifo de João II Braços cruzados Fita além do mar Parece em promontório uma alta serra O limite da terra dominar o mar que possa ver além da terra Seu formidável vulto solitário enche de estar presente o mar e o céu E parece temer o mundo varo que ele abra os braços e lhe rasgue o véu A outra asa do grifo, o Afonso de Albuqueroui De pé, sobre os países conquistados desce os olhos cansados de ver o mundo e a injustiça e a sorte Não pense em vida ou morte tão poderoso que não quer o quanto pode Que o querer tanto calcara mais do que o submisso mundo sobre o seu passo fundo Três impérios do chão lhe a sorte apanha Criou-os como quem desdenha Segunda parte Mar português Possessiu mares Um, o infante Deus quer O homem sonha A obra nasce Deus quis que a terra fosse toda uma Que o mar unisse Já não separasse Sagrou-te E foz-te desvendando a espuma E a ola branca foi de ilha em continente Clareou Correndo Até ao fim do mundo E viu-se a terra inteira De repente Surgir Redonda Do azul profundo Quente sagrou Criou-te português Do mar e nós Em ti nos deu sinal Cumpriu-se o mar E o império se desfez Senhor Falta cumprir-se Portugal Dois Horizonte O mar anterior a nós Teus medos tinham coral e praias e avoredos Desvendadas a noite e a serração As tormentas passadas e o mistério Abria em flor o longe E o sul sidério Esplendia sobre as naus da iniciação Linha severa da longínqua costa Quando a nal se aproxima Egue-se a encosta em árvores Onde longe nada tinha Mais perto Abre-se a terra em sons e cores E no desembarcar Há aves Flores Onde era só De longe Abstrata a linha O sonho é ver as formas invisíveis Da distância imprecisa E com sensíveis movimentos Da SP Hans e da vontade Buscar na linha fria do horizonte A árvore A praia A flor A ave A fonte Os beijos merecidos da verdade 3. Padrão O esforço é grande E o homem é pequeno Eu, Diogo Cão Navegador Deixei este padrão Ao pé do areal moreno E para diante naveguei A alma é divina E a obra é imperfeita Este padrão sinala Ao vento e aos céus Que, da obra ousada É minha parte feita O por fazer é só com Deus E ao imenso e possível oceano Ensinam estas quinas Que aqui veis Que o mar com fim Será grego ou romano O mar sem fim É português E a cruz ao alto Diz que o que me há na alma E faz a febre em mim De navegar Só encontrará de Deus Na eterna calma O porto sempre por achar 4. O mostrengo Mostrengo que está no fim do mar Na noite de Breu Ergueu-se a voar A roda da nau Voou três vezes Voou três vezes a chiar E disse Quem é que ousou entrar Nas minhas cavernas Que não desvendo Meus tetos negros Do fim do mundo E o homem do leme disse Tremendo É o rei de João II De quem são as velas Onde me roço De quem as quilhas Que vejo e ouço Disse o mostrengo E rodou três vezes Três vezes rodou Imundo e grosso Quem vem poder O que só eu posso Que moro onde nunca Ninguém me visse Escorro os medos Do mar sem fundo E o homem do leme Tremeu E disse É o rei de João II Três vezes do leme As mãos ergueu Três vezes ao leme As repreendeu E disse no fim De tremer três vezes Aqui ao leme Sou mais do que eu Sou um povo Que quer o mar Que é teu E mais que o mostrengo Que minha alma Teima e roda Nas trevas do fim do mundo Manda vontade Que me ata ao leme De é o rei de João II 5 Epitáfio de Bartolomeu Dias Já és aqui Na pequena praia extrema O capitão do fim Dobrado o assombro O mar é o mesmo Já ninguém o tema Atlas Mostra alto o mundo No seu ombro 6 Os colombos Outros haverão de ter O que houvermos de perder Outros poderão achar o que No nosso encontrar Foi achado Ou não achado Segundo o destino dado Mas o que a eles não toca É a magia que evoca o longe E faz dele história E por isso a sua glória É justa a auréola Dada por uma luz Emprestada 7 Ocidente Com duas mãos O ato e o destino Desvem a mos No mesmo gesto Ao céu Uma ergue o fecho Trêmulo e divino E a outra Afasta o véu Fosse a hora Que haver ou a que havia A mão que ao ocidente O véu rasgou Foi a alma a ciência E corpo a ousadia Da mão que desvendou Fosse acaso Ou vontade Ou temporal A mão que ergueu O facho Que lusiu Foi Deus a alma E o corpo Portugal Da mão que o conduziu 8 Fernão de Magalhães No vale clareia Uma fogueira Uma dança Sacode a terra inteira E sombras Desformes E descompostas Em clarões negros Do vale Vão subitamente Pelas encostas Indo perder-se Na escuridão De quem é a dança Que à noite a terra São os titãs Os filhos da terra Que dançam Na morte do marinheiro Que quis singir O materno vulto Singiu Dos homens O primeiro Na praia ao longe Por fim sepulto Dançam Nem sabem Que a alma ousada Do morto Ainda comanda a armada Pulso sem corpo Ao leme a guiar As naus No resto do fim Do espaço Que até ausente Soube cercar A terra inteira Com seu abraço Violou a terra Mas eles não o sabem E dançam Na solidão E sombras Desformes E descompostas Indo perder-se Nos horizontes Galgão do vale Pelas encostas Dos mudos montes 9 Ascensão De Vasco Da Gama Os deuses Da tormenta E os gigantes Da terra Suspendem De repente O ódio Da sua guerra E pasmo Pelo vale Onde se acende Aos céus Surge um silêncio E vai Da névoa Onde andam Os véus Primeiro um movimento E depois um assombro Ladeiam-no Ao durar Os medos Ombro a ombro E ao longe O rastro ruge Em nuvens E clarões Embaixo Onde a terra é O pastor gela E a flauta caide E em êxtase vê A luz de mil trovões O céu abrir o abismo A alma do agonalta 10 Mar português Ó mar salgado Quanto do teu sal São lágrimas de Portugal Por te cruzarmos Quantas mães choraram Quantos filhos Em vão rezaram Quantas noivas Ficaram por casar Para que fosses Nosso Ó mar Valeu a pena Tudo vale a pena Se a alma Não é pequena Quem quer passar Além do gojador Tem que passar Além da dor Deus ao mar O perigo E o abismo Deu Mas nele É que espelhou O céu 11 A última nau Levando a bordo É o rei de Sebastião E erguendo Como um nome Alto pendão Do império Foi-se a última nau Ao sol A Zia Bueno E entre choros De ânsia E de presago Mistério Não voltou mais A que ir em descoberta A portou Voltará Da sorte Incerta Que teve Deus guarda O corpo E a forma Do futuro Mas sua luz Projeta Sonho escuro E breve Ah Quanto mais Ao povo Alma falta Mais a minha Alma atlântica Se exalta Em torna E em mim Num mar Que não tem Tempo Ou espaço Vejo entre a serração Teu vulto Baço Que torna Não sei a hora Mas sei que a hora Demore a Deus Chame-lhe a alma Embora mistério Surges ao sol Em mim E a névoa Finda A mesma E trazes o pendão Ainda do império 12 Prece Senhor A noite veio E a alma é vil Tanta foi a tormenta E a vontade Restam-nos hoje No silêncio hostil O mar universal E a saudade Mas a chama Que a vida em nós criou Se ainda a vida Ainda não é finda O frio morto Em cinzas A ocultou A mão do vento Pode erguê-la ainda Dá o sopro A aragem Ou desgraça Ou ânsia Com que a chama Do esforço Se remossa E outra vez Conquistaremos A distância Do mar Ou outra Mas que seja Nossa Terceira parte O encoberto Pax em Excelsis 1. Os símbolos Primeiro De Sebastião Serai Cai no areal E na hora adversa Que Deus concede Aos seus Para o intervalo Em que esteja A alma imersa Em sonhos Que são Deus Que importa o areal E a morte E a desventura Se com Deus Me guardei É o que eu me sonhei Que eterno dura É esse que regressarei Segundo o quinto império Triste de quem vive em casa Contente com o seu lar Sem que um sonho No erguer de asa Faça até mais rubra brasa Da lareira abandonar Triste de quem é feliz Vive porque a vida dura Nada na alma Lhe diz mais Que a lição da raiz Ter por vida a sepultura Eras sobre eras Se some no tempo Que em eras vem Ser descontente É ser homem Que as forças cegas Se domem Pela visão Que a alma tem E assim Passados os quatro tempos Do ser que sonhou A terra será teatro Do dia claro Que no atro Da erma noite começou Grécia Roma Cristandade Europa Os quatro se vão Para onde vai Toda idade Quem vem viver A verdade que morreu De Sebastião Terceiro O desejado Onde quer que Entre sombras e dizeres Jazas Remoto Sente-te sonhado E ergue-te do fundo De não seres Para teu novo fado Vem Galaás compátria Erguei de novo Mas já no auge Da suprema prova A alma penitente Do teu povo A Eucaristia nova Mestre da paz Ergue teu gladio Ungido Excalibur do fim Em jeito tal Que sua luz Ao mundo dividido Revele o santo graal Quarto As ilhas afortunadas Que voz vem No som das ondas Que não é a voz Do mar E a voz De alguém Que nos fala Mais que Se escutarmos Cala Por ter havido Escutar E só se Meio dormindo Sem saber de ouvir Ouvimos que ela Nos diz esperança Aqui Como uma criança Dormente A dormir sorrimos São ilhas afortunadas São terras Sem ter lugar Onde o rei Mora esperando Mas Se vamos Despertando Cala a voz E a só O mar Quinto O encoberto Que símbolo Fecundo Vem na aurora Ansiosa Na cruz Morta Do mundo A vida Que é a rosa Que símbolo Divino Traz o dia Já visto Na cruz Que é o destino A rosa Que é o Cristo Que símbolo Final Mostra o sol Já desperto Na cruz Morta Fatal a rosa Do encoberto Dois Os avisos Primeiro O Bandarra Sonhava Anônimo E disperso O império Por Deus Mesmo visto Confuso Como o universo E plebeu Como Jesus Cristo Não foi Nem santo Nem herói Mas Deus Sagrou Com seu sinal Este Cujo coração Foi não português Mas Portugal Segundo Antônio Vieira O céu Estrela o azul E tem grandeza Este Que teve a fama E a glória Tem Imperador Da língua portuguesa Foi-nos um céu também No imenso espaço Seu de meditar Constelado De forma Divisão Surge Prenúncio Claro Do luar É o rei De Sebastião Mas não Não é luar É luz Do etéreo É um dia E no céu Amplo de desejo A madrugada E real Do quinto império Doiras margens Do tejo Terceiro Escrevo meu livro A beira mágoa Meu coração Não tem que ter Tenho meus olhos Quentes de água Só tu Senhor Me dás viver Só te sentir E te pensar Meus dias Vácuos Enche doura Mas quando Quererás voltar Quando é o rei Quando é a hora Quando virás A ser o Cristo De a quem morreu O falso Deus E a despertar Do mal Que existo A nova terra E os novos céus Quando virás Ó encoberto Sonho das eras Português Tornar-me mais Que o sopro Inseto De um grande Anseio Que Deus fez Ah, quando Quererás voltando Fazer minha esperança Amor Da névoa E da saudade Quando Quando Meu sonho E meu senhor Três Os tempos Primeiro noite Analdi Um deles Tinha se perdido No mar Indefinido O segundo Pediu licença Ao rei De Na fé E na lei Da descoberta Ir em procura Do irmão No mar Sem fim E a névoa Escura Tempo foi Nem primeiro Nem segundo Volveu Do fim Profundo Do mar Ignoto A pátria Por quem Der o enigma Que fizera Então O terceiro É o rei Rogou Licença Desbuscar E É o rei Negou Como A um cativo O ouvem A passar Os servos Do solar E Quando Vem Vem A figura Da febre E da amargura Com fixos olhos Rasos De ânsia Fitando A proibida Azul Distância Senhor Os dois Irmãos Do nosso Nome O poder E o renome Ambos Se foram Pelo mar Da idade A tua Eternidade E com Eles De nós Se foi O que Faz a alma Poder Ser De herói Queremos Ir Buscá-los Desta Viu Nossa Prisão Serviu É a Busca De quem Somos Na Distância De nós Em febre De ânsia A Deus As mãos Alçamos Mas Deus Não dá Licença Que partamos Segundo Tormenta Que Jás no Abismo Sob o Mar Que Se Ergue Nós Portugal O poder Ser Que Inquietação Do fundo Nos Soeg O desejar Poder Querer Isto E O mistério De que A noite É O Fausto Mas Súbito Onde O vento Ruge O Relâmpago Farol De Deus Um Austo Brilha E O Mar Escuro O Struge Terceiro Calma Que Costa É Que As Ondas Contam E Se Não Pode Encontrar Por Mais Naus Que Haja No Mar O Que É Que As Ondas Encontram E Nunca Se Vê Surgindo Este Som Que Nos Ouvidos Persiste Para Vista Não Existe Que Não Que Armada Que Frota Pode Encontrar O Caminho A Praia Onde O Mar Insiste Se A Vista O Mar É Sozinho Haverá Rasgões No Espaço Que Deem Para Outro Lado E Que Um Deles Encontrado Aqui Onde É Só Sargaço Surja Uma Ilha Velada O País Afortunado Que Guarda O Rei Desterrado Em Sua Vida Encantada Quarto Antemanhã O Mostrengo Que Está No Fim Do Mar Veio Das Trevas A Procurar A Madrugada Do Novo Dia Do Novo Dia Sem Acabar E Disse Quem É Que Dorme A Lembrar Que Desvendou O Segundo Mundo Nem O Terceiro Quere Desvendar E O Som Na Treva De Ele Rodar Faz Mal O Sono Triste Sonhar Rodou E Foi-se O Mostrengo Servo Que Seu Senhor Veio Aqui Buscar Que Veio Aqui Seu Senhor Chamar Chamar Aquele Que Está Dormindo E Foi Outrora Senhor Do Mar Quinto Nevoeiro Nem Rei Nem Lei Nem Paz Nem Guerra Define Com Perfil Sereste Fugor Baço Da Terra Que É Portugal Entristecer Brilho Sem Luz E Sem Arder Como Que Conhece Que Alma Tem Nem O Que É Mal Nem O Que É Bem Que Ânsia Distante Perto Chora Tudo É Incerto E Derradeiro Tudo É Disperso Nada Inteiro Ó Portugal Hoje És Nevoeiro É A Hora Valete Frates